Música Música Sou uma garota legal. Estou 100% conectada em minhas redes sociais, namoro o cara mais popular da escola e tenho um amigo pra lá de especial. Sinto falta de algo mas não sei o que é, tenho dúvidas, sentimentos confusos e na maioria das vezes, não sei o que fazer. Música Música Mirela namora Gustavo, filho de Gianni e Alessandro. É típico filhinho de papai, rico e disputado pelas garotas. Raul é tio de Mirela casado com Cecília e são pais de Rodrigo, Leonardo, Henri e Berta. Aliás Berta é o xodó da família por ser a única filha, do estilo boa moça, porém tem um perfil misterioso na internet e tem inveja, da prima Mirela. Do grupinho das populares da escola, Sabrina é a típica baladeira. Nicole é extremamente vaidosa e também morre de inveja de Mirela. O Arthur, perde o amigo mas não a piada, faz a gracinha de tudo. A Dara é tipo patricinhas nobe e cheia de frescura. O charmoso Felipe, é um cantor sertanejo em ascensão e bom de lábia. Lini, um típico pegador. E Otávio, um mauricinho materialista que se acha superior àqueles que não são de seu ciclo social. Verônica é amiga de Mirela, otimista meiga zelosa, estudiosa, do grupinho dos nerds. Enfim, conflitos, perrengues, paixões, erros e sonhos. Afinal, independente da época do contexto social e cultural, garotas são garotas. Nos tempos atuais simultâneas e raízes religiosas, os conflitos da adolescente, serão postos na mesma situação das garotas bíblicas em diferentes fases da vida. É através dos sonhos que Mirela conhece as histórias dessas jovens que viveram muito antes ou durante o século I e seguirão de lição para resolver suas questões pessoais. Ao contrário que parece, elas têm muita coisa em comum. Maressa Fernanda, Adriana Garamboni, Diego Tropotor, Ângelo Paizleini, Caíssa Batista, Clara Martins, Karen Begatti, Índia Melo, Manuela do Monte, Luca Ficom, Maria Helena Xira, Paz Leite Mico, Gabi Cardoso, Lucas Moura, Juan Pedro Petricione, Guilherme Cicci, Juliana Knist, Juan Alba. Todas as garotas em mim.